Eu gosto muito de ver os estudantes da Universidade de Tenerife, do Departamento de Institutos de Filipe e Cabo de Anos, muito obrigado, as pessoas, as professoras. Bom, hoje, a terceira sessão, como vos digo, tem outra pessoa que eu tomei-me muito especial, o embaixador, o Ano Lima, que convidá-vos para esta sessão e que convidou para trazer consigo um posto pedagógico. Todos os que estão aqui o conhecem muito bem, mas se não me fica bem, não serei-me a dizer alguma coisa sobre o percurso que o embaixador António Lima fez e tenho todo o gosto em referi-lo. Como ele é de páginas, isto que está aqui, eu tive que aportar muito. De maneira que ocorra, eu risco de deixar alguma coisa de falar, mas eu vou aportar-me-á, certamente. Mas julgo que reuni aqui alguma coisa do essencial pelo qual nós conhecemos esta vida que o embaixador obteve de grande contributo também ao serviço público e há diversas causas, desde do desenvolvimento à multilateralidade, às autorizações internacionais em que participou, até às questões da cultura e do ambiente. O embaixador António Pedro Montemolina nasceu em Dakar, como sabem, filho de Gáspora, capa de Alguém do Senegal, e executou os estudos superiores em França, onde obteve o Master de Letras Modernas, e concluiu também aquilo que corresponderia ao primeiro marco do doutoramento, que interrompeu para, na altura, voltar a Cabo Verde e participar, com certeza, no desenvolvimento deles. Exerceu uma longa carreira na diplomacia caberviana internacional, iniciada em 1975, e que decorreu até 2015. Foi embaixador de Cabo Verde na Argélia e na Guiné-Bissau, tendo nesse contexto representado Cabo Verde em diversos fóruns e organizações interregionais. Foi representante permanente do país, junto, da Organização das Nações Unidas, como é então se chamava, tendo aí assumido diversas funções e chefias do grupo e de missões de trabalho. Entre 2001 e 2007, foi conselheiro político e diplomático do Presidente da República, e também no Plano Internacional, que foi Secretário-Geral do Fundo da CDAO e Diretor de Comunicação da mesma Organização Regional. É combatente pela liberdade da pátria e foi condegraduado pelo Presidente da República com um segundo grau da ordem de D.C. Cabral, a 4 de junho de 2005. Obteve ainda uma distinção do Presidente da República em 1988, encastado, diretamente mencionado em um centro. Animou diversos grupos culturais de teatro na praia, foi fundador do grupo, que marcou a cena cultural, que marcou um livro de poesia em francês crioulo e participou como intérprete em três CDs. É autor de composição da canção Amílva Cabral, Bumarecedo, que interpretou no bispo Caldeano. O professor Pedro Matos, que é convidado do Mastro Antônio Lima, com muito gosto que o recebemos aqui, é pós-doutor em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pela Escola Superior, D. Alvaro Câmara, e é doutorado em Relações Internacionais pela Pontífica Universidade Católica de Minas Gerais e Mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente, leciona na graduação e pós-graduação da Universidade de Santiago, em Cabo Verde, e é membro do Centro de Estudos Afro-Brasileiros, D. Alvaro Câmara, Afro-Bron. Atua em Cooperação Internacional, Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, Inserção Internacional nos Países da África. É consultor para o desenvolvimento sustentável e mudanças climáticas. E, como sempre, aquilo que nos espera, e que eu espero que passem por um momento, é uma conversa, uma conversa aberta. E, à sinhança das anteriores questões, eu gosto sempre também que haja a possibilidade de, no final, adorirmos aqui um bocadinho aos nossos amigos, a possibilidade de colocarem qualquer questão, porque é essa a conversa, está bem? Muito obrigado, mais uma vez. Muito obrigado. Suta agora. Ok. Bom dia, já é boa noite, né? Boa noite. Eu também agradeço bastante por convite. Eu também sei que a Cristina deve ser indicada, né? Fala com o filho. Aí, eu, eu, mantém, Tony e eu, descobrimos que nós somos primos. É freio, também sou freio. Mas a gente tem uma característica. Ele é freio, não quer freio no nome, eu também sou freio, não quer freio. Então, é, de fato, é com muito gosto também que aceito o convite e, sobretudo, eu falo aqui também a partir das relações internacionais. da minha área mais de educação e, com isso, eu li várias coisas que o Tominho escreveu, tá? E aí, nós queríamos, de fato, ter essa, um modelo de uma conversa, né? Então, se eu fosse fazer perguntas no estilo jornalístico, eu acho que ele não podia sair daqui arrasado, não iria, não iria nascer. Mas, preparando algumas coisas, eu estava escutando a música do Cabral Mouracet, não iria, não iria, não iria? Para mim, eu estava ainda estudado em Paris, no meu sério, porque Cabral foi um pouco revelador a mim, da minha, da minha, no meu engajamento, pelo, 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 pelo desenvolvimento do país, e, então, quando ele morreu, em 73, no ano de janeiro, portanto, ali, foi um amigo meu, um estudante também, da Ecrânia, que me, me vem dizer, Desculpa, eu já apresento todos os meus termos, tá? Eu disse, tá tudo perto, sabe? Cabral morreu. Cabral Mouracet, portanto, de manhã, quando chegava à universidade, foi um amigo meu a ficar, e disse que Cabral Mouracet, mas morreu como? Então, ele contou, ele foi morto, na minha, e, então, aquilo chocou-me tanto, que naquele dia saí, disse, não, 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 não fui mais para a universidade, e voltei para casa, e quando, à noite, eu devia ir trabalhar no Paris, para ganhar um, um restaurante, né? Éramos corajosos, mas, não é para o tempo, trabalhavam para contar-me a situação. Então, eu escrevi esse texto, que eu depois coloquei melodia para ser uma música, mas escrevi isso, assim, foi corrido, praticamente, aquilo que eu senti, foi um lamento, uma lamentação, mais do que outra coisa, sabendo que a luta, quando estava a luta mais ou menos, conseguia, o 10 de shorterter, eu seguia a ultima de meu espírito do Cabral, que é o nosso amigo. Masperou, é francês, a única, na biblioteca, masperou, E então sabia que ele ia fazer uma grande falta para a montanha. Então eu disse que Cabral não mora em cedo. E entretanto, o meu amigo Daniel Randa, aqui em Cabo Verde, numa outra perspectiva, disse Cabral, Cabral é grito que diga de mundo. É uma outra perspectiva. Ele quis, vencendo as placas, mas dele afirmar que aquele de quem ele acreditou não morreu. Cabral está morto. E tem outra coisa. Ele não pode morrer. Pode falar que uma vez em onde vocês encontraram o Cabral? Foi em 72. Em 72 eu fui para Dakar com a intenção de ir para a Multadivatação. Foi errado? Não, é que eu, entretanto, encontrei-me com Cabral porque eles foram fazer um teatro. A Escola Piloto com os alunos da Escola Piloto. Estava lá, Terezinha Araújo, que cantou aquela maravilhosa canção que o amigo Cabral costava muito. Então, estava lá, eu vi tudo isso, e dei no canto que havia personalidades da Multadivatação. E entre eles, para além de Luís Cabral, o Chico Pé, estava o amigo Cabral. Reconhecido como, não é? Se não, não assume. Então, eu fiquei à espera dele. Quando terminaram, saíram, eu fui para ele. Foi uma coisa assim, quase que normal. É Dakar. É quase que normal. Era o Daniel Soranon, em pleno centro de Dakar. Teatro, o Daniel Soranon. E eu apresentei, e eu disse, eu queria ver o senhor Cabral, camarada Cabral. Eu disse, oi quem? A gente não tem muita conversa, não é? Oi quem? Oi, 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 oi. E eu conhecia o meu pai. Porque ele viveu muito tempo aqui na época do meu pai. E eu falei, enfim, eu dei o Peppa. Supremiou-me bastante isso. E o Peppa, ele estava falando, ele estava dizendo, eu li o Peppa. E então, ele disse, o que é que tu queres? O que é que tu queres? Eu disse, não, eu vou dizer que eu quero ir para as homens debatadas. O que é que tu estás a fazer? Eu estou a estudar em Paris. Qual é a estudada? Qual é a estudada? Qual é a estudada? Qual é a estudada? Porque vamos ter necessidade, não tiene nada. Então, tudo é uma piura, não tem necessidade, não temничeidade, então em positivo, em positivo... Ali você já tinha uma consciência de luta? Claro... Eu consegui. Eu já estava assumido... Eu cresci no meio do révolicionário aí em Paris, Então eu tive a lido muitos textos, não terminei em Cap de Março, não terminei em Cap de Março, eu ouviu mas era o capitão, e disse, não, isso não é para mim, é preciso ler isso para entrar na luta, não, e nomeadamente o que ferro, o que fazer. Então, a mim, lá na universidade, comecei a dizer o que eu posso fazer para ajudar a luta, e eu fiz esse teatro, que era o caobiano, porque as pessoas pensam que são música, não, era um teatro mesmo. Eu fiz aqui, na Médicina Teatro, logo depois de 5 de julho, e era um teatro que nós levámos para várias cidades europeias. Estivemos na Bélgica, estivemos na Alemanha, estivemos em várias cidades de França, não estivemos na Antigua, porque senão éramos todos. A gente diz, a gente diz, é, gente, é um teatro que entranha o que você negou? Fogo da Bélgica. E até o óleo... E aquele espírito que como gera a cidade, é, senegal, o que não segura? é um país extremamente interessante, porque duas grandes religiões convivem sem problema. Portanto, desde o tempo de aqui na cidade, foi a longo tempo, e então desde aquele tempo eu nunca vi tensões, se não provocadas por políticos, mas nunca tensões entre as duas comunidades. E até agora vivem a dar centenas, não milhares de católicos que têm um bispo. Isto é muito respeitado. E tem vários chefes religiosos. Porque a religião muçulmana do Senegal é dividida em vários clães, digamos. Os mohites têm várias tendências desses muçulmanos. E até eu tinha vários amigos muçulmanos e eu ia com eles, naturalmente, para a escola de legislamento. Eu atendia os churrasos, pai. Como eu não tinha nada, às vezes eu lhe pergunto à noite. Esta vez não me dá de amar. Porque tinha que se ler e aprender. Educou, não é? Mas o que me fez sair de lá, eu ia também na igreja, porque a minha mãe era muito escrita assim. E a igreja, a noitinha, íamos para a mata lá. Porque era um grupo de amigos. E então o que me fez sair de lá é porque o instrutor estava com uma coisa assim de... Eu disse, não, 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 eu não sou prano. Essa religião não serve para mim. E então, não, mas para falar de Senegal, eu nasci lá. Depois disso fui para a França. Em que contexto você chega à França, naquele momento, em que contexto estava a França? É, a França de 67. Estava certo para 68, a revolta dos estudantes. Mas antes disso, para não sair do meu ambiente do Senegal e da diáspora, o Campo Verdiano, no Senegal, vivia normalmente, como peixe na água. Eu nunca tive problemas no Senegal. E falando do Senegal, é interessante porque foi lá que eu comecei a aprender certas coisas do colonialismo. Isso é um racismo, claro. Mas, por acaso, o Tcharoy, o Campo de Tcharoy, talvez não diga nada a muita gente, mas foi lá onde foram assassinados todos aqueles que participaram na guerra ao lado dos franceses. Literalmente assassinados, por reclamação do seu vencimento. Não se chama vencimento, é direito de... Foram assassinados em Tcharoy. Lá que eu aprendi, portanto, a violência colonial. Lá que eu aprendi, porque eu era neutro, não me apercebia de nada, mas sabia que o branco tinha o seu lugar. E nós todos aí... E a forma como chamávamos Fatu, é a empregada de casa, chamávamos todas Fatu. Fatu, eu aprendi isso. Mas Fatu é o nome de uma pessoa. Bem, bem concreta. Tinha outros nomes. Uma mulher. Mas a mulher chamávamos de... Todo mundo de Fatu. Então, eu achava isso estranho, não é? Não alcançava ainda a explicação disso tudo. Mas, com estudos, com aprendizagem dessa coisa, eu aprendi finalmente que nós não somos todos iguais numa terra perfeita. O meu pai chegou a tocar violão e chegou a tocar com o Ramal e o Rodrigues, com o seu conjunto de capo-verdeanos, nos anos 50, uma coisa oficialmente. Não sei se era no que teatro era ou numa coisa ali, mas só para dizer que os capo-verdeanos tinham-se à vontade lá, até o ponto que participavam de coisas oficiais assim. Mas, entregaram até as funções políticas, temos juízes lá, advogados, temos sobretudo Cabo-Lerreiro, Arneio, começaram-se assim. O Bana, por exemplo, ele vendia carne, vinha de Cabo-Verde, vendia carne aos carbo-verdeanos, e aqueles que comiam carne, ainda gato. É assim que nos conheci o Bana, mas não era ainda que era estrelas, e ainda a gente não conhecia a voz dele, mas isso não é assim. No Bana, está vendia carne. E seguiu o conselho do Cabral, quando ele falou, vai para a trânsula, estuda? Bom, não imediatamente, porque já tinha tomado contato com o bureau do BGC lá em Dakar, e eles mandaram-me acompanhar um grupo de jornalistas, e um deles ficou amigo até agora, Bob Van Gerst, e acompanhar esse grupo de jornalistas, para ir até, não é só na Libertada mesmo, não é até um lugar portanto qualquer para fazer entrevista. Isso foi uma aventura. Foi uma aventura. Por exemplo, porque, pois é, pois é, tivemos que atravessar o rio, e quando estávamos a entrar no bote, sentimos um pom 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 pom, era um barco dos pantoletes, que estava a vigiar o rio, então nós, entrávamos onde estávamos, deixávamos passar o barco, e depois atravessámos o rio. Mas quando atravessávamos o Rio, estávamos muito acompanhados, claro, era à noite, com um alvo do partido, o que é GDC, de guerrilheiros que nos indicaram a dar a altura campo de mina. Eu disse, olha, o que é que eu vou fazer aqui? A minha família, a minha mãe lá, a minha esquerda, eu olhei campo de mina, pá! Então, mas eles diziam, sigam-me, mas ponham os pés, onde eu ponho? Eu sou um gajo atrapalhado, às vezes, não, mas ali tivemos que seguir mesmo. Vitória Caramato, sabe, os jornalistas, eram estrangeiros. Sim, sim, jornalistas. Jornalistas estrangeiros, eu que acompanhei e tudo. Então, fomos até num lugar aí, eu encontrei um gajo branco, branco, que é o português da Vitória. Quem era? Ele acolheu-me e tal, eu estava com aquela coisa, o Súmbia e tal. Eu acolhei o primeiro, parece-me, bravo mesmo. Então, ele disse, não, eu sou, eu sou, como é que chama? Agnel Dantas. Ali é que eu conhecia Agnel Dantas. Naquela coisa, depois de andar em Gonçalves, chegamos lá e deu-nos, um barro de água porque eu tinha bolhas no pé e tratou de fazer a visita. Era numa dina de Boé. Fomos até uma dina de Boé, da fronteira de Sineixó, do Senegal, até uma dina de Boé. E foi lá também que eu vi o Chicoutet fazer um comício. Era interessante porque eu comprei isso porque o Chicoutet a fazer comício para a preparação da assembleia que iria declarar a independência. que estávamos em julho de 72 ou agora, 72 nas vésperas. E então, o que é interessante, que nos chamou a atenção, era que ele falava em criouro, de dina de Boé, e havia dois ou três tradutores, um em Mandinga, um em não sei que outra língua da terra, três ou quatro. E cada um mandiaco, e cada um botava um discurso do Chicoutet na língua dele. Foi extraordinário. Eu nunca tinha esperado esse tipo de complicação no meio de uma luta. Então, quer dizer, você é chefe de uma, de uma, como o nosso convidado, o seu convidado, o Leorão Fábio Alta Silva, ou então o Pires e os outros comandantes aí, você diz uma coisa, tem que ser perdido. É, mas eu acho que tem uma coisa que não é... Cabral tinha visto algo ali muito interessante. Bom, a guerra de guerriga se fazia muito com a ajuda da geografia, das montagens e tudo mais. ali, como não tem essa característica, pelo povo é que vira a montanha, né? Que nos ajuda, né? É, é. Então, acho que essa estratégia, de fato, foi a que vai explicar bastante o êxito. Mas aí, como você foi o Paralão de Formacia? Como? Como você foi o Paralão de Formacia? Como eu to caí, o Paralão? Como é que foi o Paralão de Formacia? Se for errado... Eu fui parar. É. Eu fui parar mesmo. Mas não para. Não fui parar, não. Eu fui parar, não. Porque eu fiquei parado, não. Por quê? Eu fui intercom... Eu queria... Eu chegava... Eu não sabia de nada. Aliás, a Marta que veio também de fora, estudantes de fora, era um pouco... Bom, talvez tinham a sua área de atuação. Eu não tinha ainda uma área assim de coisa. Eu queria servir o meu país. De tal forma que vocês vão ver ali o ideal, o idealismo dessa Marta que vinha de fora. Idealismo. Eu vim de servir o meu país. Aonde? Eu não sei. Sendo. Então fui ver o Ministro da Educação na Quartê, que é Carlos Reis e quem sabe, como eu já estava na Universidade e coisa assim, que ele me iam dizer, bom, tu vais contribuir para a formação da Universidade de Cafuqueano. Então eu fiquei um pouco desesperado, eu o fitei com o Baró, o nosso, um dos comandantes da multa, ele era responsável naquele momento do regresso dos Ticharinho. Os Ticharinho eram essa malta nossa que estava em Angola e que voltaram por causa da guerra, voltaram um pouco a correr, como os teus pais que foram para Lisboa, são Ticharinhos. Então, o Baró era responsável dos Ticharinhos, eu disse, bom, eu vou ajudar, o que é que eu posso fazer? Então tu vais vir, tu vais tomar lista dessa gente que vem e vamos ver como repartir isso em diferentes lugares. Foi numa coisa assim, portanto eu comecei ali. E depois eu ouvi dizer que o amigo Duarte ia abrir o Ministério do Assangeio. Abrir mesmo, quer dizer, nós fundamos o Ministério do Assangeio, porque havia Ministério das Finanças, que não era Finanças, que era... Hã? 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 Fazenda? Hã! Hã? Hão? Tchau, tchau. Hã? Hã? Cia, tchau! Então, ele disse, bom, nos acolheu todos, éramos o Fusabito, o Raul Barbosa, o Scapra, Jorge, Daniel, esquece, mas nem o Scapra, éramos um cunhado de gente, mesmo um cunhado de gente, o Renato Cardoso ainda não estava lá, ele veio depois, um cunhado de gente, o que é que nós fazemos? Ah, vamos recebendo informação, dando aquele tempo, através de coisas complicadas, nem a Kelex, era... Não, 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 por há de me ensai, era um titiquíssimo, tinha que recomeçar tudo, depois veio aquela coisa branca que você põe ali, coletou, recoletou, salvou-nos um bocado, salvou a metade, depois veio, houve uns avanços assim, a Marta pensa que é só secretário, que é um diálogo, não, e a gente recomeçava às vezes uma carta que devia ser diplomática, não estávamos a aprender, com toda aquela forma diplomática, não é? Sim, sim. E então, às vezes você recomeçava várias vezes, mas como era a diplomacia? Eu tinha a competência, eu tinha a competência, né? Como era fazer diplomacia num contexto maluco, mito ao lado, não é? Na guerra fria, na guerra fria, não é? Bom, é interessante, porque nós começámos logo com um bocado de, como é que dizia? A desconfiança. Uma desconfiança. Uma desconfiança? Uma desconfiança? Uma desconfiança. Uma desconfiança? Deixe-toi, perteu, por que este país... uma desconfiança em relação àquilo que vinha de fora Temos milícia, também a milícia, hein? Temos milícia, todas as coisas para nós em relação a fora, não é? Não é? Não é? Não é? Como disse o nosso Odisse? Ele tem a impressão que ele... Bom, enfim... Não é? Então... Tinha um sorriso e... Mas ao mesmo tempo os nossos dirigentes tinham... Como é dizer? Ao mesmo tempo, hein? Tinham aquela força que vinha de uma luta extraordinária bela e apoiada no mundo inteiro, até na hora Mas ao mesmo tempo tinham uma consciência aguda das fraquezas que iam encontrando Porque isto havia uma desculpa depois mais de 10 anos de luta e eu descobri... Mas ao mesmo tempo havia uma coisa fantástica é que muitos daqueles que eram administradores que era gente que servia o regime colonial decidiram ficar para ajudar essa nova... esse novo país que era deles também decidiram ficar para ajudar justamente na administração Nós tínhamos dois irmãos gêmeos que eram os irmãos aí... Soares do Vito Soares do Vito Que saudade que eu tenho deles A sério... Sabiam... Aqueles livros administrativos do tempo colonial quase de corpo Aquilo era tudo... Não era a mão... É uma coisa incrível... Sabiam da lei... Da lei colonial... E eles ajudavam muito... Para nós... Ultrapassarmos os tenedores obstáculos e podermos continuar a ter e criarmos as condições para andarmos com os nossos próprios pés e com os nossos próprios livros Para nós quando lemos essa parte da história da política externa A gente sempre chega a uma conclusão Era uma... Era uma... Era uma... Era uma... Um malabarismo diplomático Eu acho que a partir daí que Cabo Verde ganha o respeito de uma lideração E negociou e participou de dossiês complicados De certa forma Cabo Verde contribuiu para lá não ficar os travos, não é? Absolutamente Absolutamente A diplomacia de Cabo Verde, portanto, começou assim... Eu lembro-me de cartas que nós fazíamos ao presidente de Correia do Norte Como aquilo se chamava... O pai ou avó daquilo que estava Durante a luta tínhamos... Todas as relações do pai Avó daquilo que estava Quim, o que é joia? Este é Quim, então... Aquele é o Quim também, mas não é o um Enfim Nós para respondermos Responder das cartas De felicitações também, não é? Por ter acedido a independência Essas coisas todas Tínhamos que inventar um bocadinho Mesmo as formas As formulações As coisas Tínhamos que aprender Não havia nada Não havia nada, hein? Então foi uma aprendizagem terrível E durante o curso Dessa aprendizagem terrível Defrontámos Felizmente tínhamos a solidariedade Dos africanos Solidariedade com Anói, etc, etc Mas não havia nada Nos cofres da República Nada Você ia encontrar uma banana Não importa nada Então o que é que o Archis Pereira e o Pedro Bias fizeram? Mandaram mensalhos Um deles era o O curso de Fortes Que eu me lembro bem O curso de Corentino Que eu me lembro bem E ele nos contou Que foi a A tela do nosso amigo ali Para te ver Foi pedir Algum foi de boadil O presidente Não Depara Não Eu não tenho necessidade de começar Eu tenho necessidade de alguma coisa É Certo é l'argent que tu veux no espaço E bom Sim Então Ele Isso contado pelo próprio O curso de Corentino Vira-se Haga um cofre A maneira de valise Trazem uma mala E ele Parabéns de dinheiro assim Imagina a cara do professor Bruto E não contou Não contou Não contou Ele pôs ali E encheu a mala E fizemos isso com vários presidentes É por isso que eu digo sempre A Mata não conhece Não sabe Até que ponto foi a solidariedade africana Para conosco Nenhum outro presidente Podia fazer assim Bom Também no outro Não há dinheiro 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 Imagina O Davi Aframar também fez isso Vários Vários Mas eu lembro Que o primeiro barco de guerra Que chegou Ali no nosso porto Não lembrava Era da Nigéria Cheio de milho Cheio de milho Eles sabiam Que a nossa luta Tinha uma grande admiração Pela nossa luta e a libertação Sim, sim Grande admiração E Sabiam que nós tínhamos necessidade E mandaram aquilo que podiam Não é? Sim Sim E Tu estávamos a falar de diplomacia Por enquanto Estávamos a balbuciar a diplomacia A balbuciar literalmente Estavamos a inventar coisas Felizmente o Abel Duarte que tinha a experiência da luta Assistiu a conferências Participou em várias coisas Não é? Não sabia Não é? A diplomática Então ele sabia De algumas coisas Dava-nos a orientação Mas formalizar aí Depois Depois daquele Como é que se chama? De fabricar uma carta Você fica Uma nota verbal Você ficava Contente com ele Não havia um erro Nós víamos Nós víamos Com lupa Porque as nossas Dactilógrafos Naquele tempo não havia Você vai fazer uma carta Não Dactilógrafo Dactilógrafo não era de grande Qualidade Ah, vamos marcar Não pode 13, 14, 15 vezes Eu cheguei a 15 vezes Eu contei o casal O ministro Vai esperar Oh, 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 Toninho Oh, oh, Toninho Aquela carta Vem já Vem já Um bocadinho De paciência Tá Antes o corretor Depois o corretor É Cinco versões Mas Toninho É Tudo bem Tem vários desafios Mas o que vocês fizeram É uma política de gente grande Uma política externa De gente grande Éramos obrigados É Éramos obrigados Porque A política não para As relações externas Não param Para as pessoas Não, não, eles Não sabem a linha Ou vamos esperar Não, não, não Aquilo, velho Era guerra fria Exato E então surgiu O problema De Angola O que que se podia fazer Então Os angolanos O presidente de Angola Pediu ao Aristides Pereira Epá Vê lá se a gente Encontre-se Com os tipos Do outro lado Do outro lado Para ver Se podemos ser pago Para resolver isso De outra maneira Angolanos A falar com o Catedral Bom Bom Então O Aristides Pereira Fez o Reino Com Amado Aí É Duarte Terce Pires Tudo E eles Bom Vamos garantir Desculpa Presidente Agostinho Neto Agostinho Neto Isto Agostinho Neto Estava em São Pontão É São Pontão É Por isso Que fizeram aquela música Sobre Agostinho Neto Bom, é vindo, é outra coisa. Mas então decidimos por reinos secretos. E Cabo Verde era um lugar muito bem escolhido, porque era o quê? O nosso jornalismo não estava ainda bem desenvolvido. Havia uns, outra lista ali pessoal. O Radar, o Radar, o Radar. Eu estava aprendendo também. Portanto, ficava hoje um pouco isolado. E mandaram-me para organizar uma dessas reuniões. Com tempo suficiente, ver os hotéis. Um, porque eu não tinha... Mas tinha um hotel? É um hotel. Não, não, havia dois. Não ligaram. Havia o hotel da Tatara e um hotel russo. Não se dizia que não. Havia um hotel russo depois. Depois, foi depois. Bom, havia um hotel, eu estava em carete de colocar os grupos, as delegações, mas para... Não podiam se encontrar, né? De maneira que não se devem encontrar e criar atripes ou criar algum... Era um jeito em conflito. Então, onde eu punha o angolano, lá, sul-africano, lá, depois... É assim. O problema é que, de ser o espírito do sal, a noite estava toda na boate de Luí, né? Na barca. No barca. Estava lá o cubano a falar cubano, o russa a falar russo. Eu disse, mas eu era para o seu lugar de trabalho, mas... Mas, quando estávamos nas negociações, era uma coisa muito séria. Muito séria, porque decidia-se da retirada, praticamente, dos sul-africanos de Angola, etc, etc. E depois, depois a gente teve que tomar uma decisão, porque enquanto negociações secretas, não havia muita dificuldade, porque não havia dificuldade, mas não tanta em termos políticos, porque estavam convidados todos, todas as partes, dos russos aos americanos, dos cubanos aos angolanos, os da Namíbia, portanto, há movimento de libertação, Angola também há movimento de libertação, a Catatura, e cubano, o russa, o russa, não se conhece, Estados Unidos, angolanos, Namípios, irmãos, e nós? Esperava, não esquece, não esquece o inimigo. E nós tínhamos um papel muito, 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 que era de, portanto, favorecer o diálogo entre eles, favorecer as negociações... Porque criar as condições para as negociações não descararem. Então quem estava, mesmo dentro da coisa a falar com todos, era o civil da luz O maniente como era, a gente olhava mais o guerrilheiro do que o ministro Dentro tinha um mafo-mafo Quando se metia com fãs sério, até nós dizíamos, oh oh oh, evita o civil hoje E então, a coisa se tornou bem, que correu bem, chegámos a um momento onde devíamos tomar uma decisão Os aviões cubanos para ir ajudar os ambulantes Isso é outra coisa Aviões cubanos para aterrar no sal e ir portando a levar Então inventámos lá, Pires e os outros, inventaram lá os voos da Cubana e da UEC Mas só com civis, não podia reclamar se nos fizessem uma pergunta É, são aviões civis Mas há tantos aviões civis que passam assim Irão todos para lá E nós quando passávamos pelo sal e víamos esses estranhos turistas Todos machos, tomaram de sair de algum lugar das praias E eles não queriam frequentar as praias Não, 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 era só aterragem do técnico, né? Encher, encher, encher e voltavam Isso foi mais difícil da resposta da companhia da África do Sul? Não, isso é outra coisa ainda Tudo foi difícil naquele assunto, tudo foi difícil Porque tinhas que tomar uma decisão que muitas vezes era... Você não sabia se ir lá para o topo ou para o acerto E esta coisa do avião cubano, os americanos perguntaram Não, vocês deixam passar os cubanos e tal E nós dissemos, mas vocês deixam passar os sul-africanos Estavam sob sanções, né? Uma resposta genial Nós deixamos passar todos eles Nós somos de paz E eles foram lá Infelizmente que foram Porque foram para aquela... Aquela guerra final De... como é que se chama? Cuid Panavau Cuid Panavau Ainda bem que eu tenho a minha irmã subsa Cuid Panavau Que foi decisivo Não só para afastar os sul-africanos Que vinha com tantos, como pode ver Mas também o Zaire é esse Ah sim, Zaire Zaire, mas estava com os sul-africanos E então Foi decisivo O apoio cubano aí ENA Também havia uma... Uma equipa daqui na missão De artilharia Portanto, nós não estávamos de... A RPGC Nós estávamos também ausentes Tinha uma excesso de ajuda Agora É... Estava-lhe a falar de... Da... Da África do Sul Porque aí vocês tinham convencido até A Organização da Unidade Africana Porque eram mais... Os voos da África do Sul Através de... De Sá também Sá também É o nosso único ponto... Há vários... Há vários discursos aqui Sobre abos Sá também Não, mas já... Não sei o quê Agora temos várias... Não... Há vários aeroportos internacionais Mas lá tinha um... Antigamente... Os nossos brasileiros, sabe? Os mais velhos Há um... Era o Sá E a partir do Sá Nós fazíamos... Um aviãozinho Às vezes eu tinha impressão Mas... Então os aviões sul-africanos passaram lá E havia sanções Sim... Da União Africana Então... O que é que nós fizemos? Como... Mandamos... A UWA Para vir visitar Porque não sabiam da nossa realidade Quando vieram Uma... Uma comissão Da... Da UWA Vieram visitar Cabo Verde E nós fomos assaltados E é toda a ilha Toda a população depende Da passagem desses aviões Sim... A economia A economia depende Nós começamos há dias A economia depende disso Daquilo que trazem os sul-africanos Eram aviões Naquele tempo Nunca tinha visto Como o A380 Eram aviões grandes Que faziam... Que tinham que alterar no sal Para poder ir aonde? Londres e Nova York E então... Os... O pessoal da organização Provincial Disse-nos... Bom... Vamos fazer um coletório Eles fizeram o coletório E puseram lá Tintinho por tintinho Aquilo que nós vivíamos Numa ilha Que devia Alimentar toda essa gente E o que é que nós arriscávamos Se eles parassem subitamente Era... Toda a população do sal Deve... Transformada em migrados Para as outras ilhas E depois para a outra Enfim... Era um com um pan de mão E então... Eles fizeram o coletório Eu estava na... Na... Na comissão técnica Eu é que fiz correções Num... Relatório Que não me parecia muito... Muito bom Para cá ver... Sim... E a gente que era Porta pra nós Então... Eu... O relatório foi enviado Para os ministros E dos ministros Foi enviado Para o chefe de estado E ali o chefe de estado Que foi decisivo Estava lá o Aristides Para ele Ele era um homem De... Respeito Quando eu digo De respeito É ele Nem de respeito Eu assisti várias vezes O... 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 O chefe de estado Falava, falava, falava O Aristides tomava a palavra Dizia duas ou três coisas A gente aceitava aquilo Que o Aristides dizia E nós continuávamos Porque o Aristides é Muito respeitado Para já É aquela tradução Do mais velho Na África Mais velho Tem muita importância Agora que ninguém o respeita Mas muito ampla Entendeu? Falta gente respeitada O mais velho Então... Espera aí... Espera aí... Então o que vai ser interessante É que a decisão Do chefe de estado É que Cabo Verde É um país Da linha de frente Cabo Verde É isento De sanções E Cabo Verde Portanto... Doravante Vai participar Em todas as discussões sobre isso Foi uma vitória enorme Enorme porque Porque nós tivemos a coragem E confiamos em nós De dizer Venham Fazer a vossa inspeção E depois vamos conversar E fomos lá E fomos até a última Até a última etapa E ganhamos Foi uma coisa Estrandosa Em plena Digamos Sanções Para toda a África Dos aviões Foi E então Uma vez Um americano A embaixadora americana Perguntou ao Pedro Pires Mas vocês Deixam passar os aviões Africanos assim Como é que é? Não No dia em que vocês Vão parar de Recebemos estes aviões Nas voações Para isso Nós É só escala técnica No dia em que vocês Deixaram de ser Aeroporto de chegadas Nesses aviões Nós também fechámos Sorriso amarelo do Pedro Pires E Reconhecimento da inteligência Desses pequenotes Que Eram pequenotes Mas tinham Mais de 10 anos De luta armada A gente pensa Que é luta armada E só Pá, pá, pá Morreu E o Andon Pá, pá, pá Não, não Era Estratégia Era Uma coisa Incrível A luta de libertação Ensina muito Por exemplo Ir atacar O Guilherme O Osvaldo Explicou Como é que eles faziam Uma semana antes Saber Como é que Isso é Tinha informação Ele tinha que Calcular Como é que é Antes de desencadear O bum 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 O que está a ver? Não era Imbecis Ou pequenotes Que estavam lá Era gente a sério A levar uma luta A sério E uma luta Em que acreditavam A sério Que era a luta De independência E aí Mesmo com a morte De Cabral A gente continuou E de que maneira? Quando começamos A bater os aviões Italianos De... 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 De Portugal Colonial Eram italianos Bum bum Caiu O que é que se faz? Outro Vai Bum bum Caiu E o outro ainda veio Caiu Então começaram a dizer Não, não, não Essa gente está Com a arma Nós tínhamos armas avançadas Naquele tempo que era estrela Que os russos nos deram Muita mata também agora Esquece Que os russos Nos ajudaram E de que maneira? Nos momentos mais cruciais Para que possamos ter a independência Sim E então Os portugueses ficaram isolados Nos seus... Tenho que dizer sempre O colonial fascismo Porque está aqui o nosso amigo Porque eu disse Não... É... Nos campos Não é? É... Os helicópteros E os aviões Alimentavam É... Deixavam alimentar Então ali nós Só calcular Deitar a bomba Há um pouco disso Quando começou a chegar Bum, bum, bum Na guilete A mata... Não, Gadage Gadage também O homem que dirigia a garagem Eu li umas coisas, não é? De... Pós Tanto do Osvaldo Como... De outros combates Que apreciaram, portanto Como é que o homem Tomou uma decisão Às vezes contra... De... De sair... Sabia que não podia ficar mais Que estávamos a chegar Num momento onde Até... Sabe-se agora Que o Spínola Foi dizer ao Caetano Olha... Nós temos só Dois termos de alternativa É... Ou... É... 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 Ou... Ficar Mas você tem que Mandar mais Mais... Ah... Mas mais coisa Mas olha... É... 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 O... Desculpa O que que ele podia fazer? Aí... Formou-se O movimento dos capitães, aí veio o 25 de abril, mas já a independência da direção, porque o traço de gênio também é declarar que passamos de um território que era burguês a um território ocupado por tropas estrangeiras, imagina, por tropas estrangeiras, então isso marcou, porque era uma mensagem diplomática sutil, marcou as Nações Unidas. Sim, no direito internacional a gente sempre pensou isso, porque um país se diz, olha eu sou independente, e o problema agora não está mais com esse país, está em relação aos demais, agora você tem que saber, ou reconheço ou não, eu acho isso de fato, mas eu acho que vocês fizeram naquele momento, e deveria ter um produto muito especial para a nossa política externa, a diplomacia da sabedoria, eu penso que, o que vocês aprenderam no campo, mas também que vocês aprenderam nesse momento, que não tiveram nada, você está falando da telegrafia, eu acho que é tanta coisa, mas que Cabo Verde não deveria parar naquele momento, eu acho que até hoje a gente poderia estar negociando temas importantes, e aí eu queria entrar no tema com o que mudanças climáticas, que eu sei que você lidou com isso também, porque eu, nas Nações Unidas, era muito complicado, é um tema que para as relações internacionais eu chamava de fenômeno, não é um tema que os países gostavam de discutir, mas de repente as consequências, começaram a afetar o próprio bem-estar dos países desenvolvidos, mas eu queria perguntar, é uma agenda, seriamente, dos países desenvolvidos ou do país como o nosso? Pensando em mudanças de finalidade. Eu vou te dizer uma coisa, eu estava lá quando o vice-presidente americano, que se candidatou depois, antes do clipe, agora, agora, quer dizer, tão firme, sobre as mudanças climáticas, extraordinário, extraordinário, mas quem era fundamentalmente a coisa desse ano eram os americanos, os grandes, então, porque são maiores cobridores do planeta, mas, portanto, quando se vê, na hora de aceitar ou escrever até coisas sérias no papel, olharam-nos para lá. Então, aprendi que havia muita hipocrisia, não sei, dessa discussão mesmo sobre a mudança climática, que é um problema de todos nós. Porque, se a gente não resolver, o problema era, nós vamos todos. Eu contei uma vez, foi divulgado por um jornalista português, a história do Titanic. Eu disse, nós estamos como um Titanic. Estamos num barco, a gente está, nós todos aqui, nós estamos num barco grande e estamos a dirigir a grande velocidade para o perigo que a gente não vê. Mas traíram um pequeno, um pequeno bote ao lado do grande Titanic, com gente a fazer, com ele, 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 com ele. Mas não nos tem perigo. Éramos nós, os pequenos estados insulares em desenvolvimento. Pequenos estados insulares em desenvolvimento. Fazer sinais, era, e o capitão do Titanic olha para o bote e faz, essa gente não vai se perder, não. E continuou e se desinteressou pelas alertas dos pequenos. Eu estava a fazer uma espécie de metáfora, não é? Da situação de nós, do AOSIS, que é o grupo para o AOSIS, associação dos pequenos estados insulares, e dos grandes, que ele não se preocupa suficientemente. Os grandes têm 30 delegados, 20, 50. Mas ainda vem com 50. E tem a lobby, não é? E nós vamos com 4 ou 5. 4 ou 5. E há, ao mesmo tempo, cerca de 10 comissões a discutir coisas diferentes. Ali, finanças, ali, mitigações, ali, há outra coisa, etc, etc. Nós escolhíamos as coisas que nos interessavam. Eu ia mais para os pequenos estados insulares, ou África, e mandava a gente para seguir finanças, porque o daico do daico do daico, e o daico do daico, e o daico do daico, e outra coisa assim, quer dizer, ou então eles aproveitavam, então não. E também aproveitavam o cansaço das delegações pequenas. E ontem, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, não saíamos de lá. Eu cansei-me de ter a casa chamenda, porque, dos velhos, porque a gente tentava fazer o máximo, eu imitava o aberto do lado, estava sempre, estava, sempre, eu não conseguia. Não, porque, era demais, porque você tem que estar concentrado em tudo aquilo que se diz, ter a sua própria ideia, escrever a sua pequena informação aí, tentar falar. Aquilo não é feito para pequenos países. Você não tem voz lá. Felizmente que agrupados na OZES, e a OZES eram membros do grupo de 77, depois vieram pela China, de repente, a China desconfigurou a coisa, a China era um dos grandes proibidores, estava no grupo daqueles que estavam pedindo socorro. Nós tínhamos gente aí, que vinha de pequenas ilhas do Pacífico, estavam com água nos pés assim, já tinham cemitério já invadido da água, etc. Era uma situação dramática, e nós, pequenos países, estávamos conscientes daquilo. Mas o grande, o grande é como se... Uma vez, eu fiz uma intervenção, porque eu também tinha, pode ser pequeno, você não pode desaparecer. Você é pequeno, mas não desaparece. Pelo contrário, ele aproveitava do meu tamanho, da minha voz, e eu dizia coisas que os outros, às vezes, não diziam. Então, e se quis ligar? E quem é? Quem é esse? Cabo Verde. Mas Cabo Verde diz, 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 diz. Não ficaria gestado. Então, é assim, é assim mesmo. Você tem que lutar. E então, às vezes, eu fiz uma internacional. A Índia... A Índia... Era uma senhora de fracasso. Levantou-se e disse, nós temos, naquela altura, 203 milhões. Eu calculei os meus milhões, para eles, eu não vou bater com essas senhoras. Não deixa pra ir, é para virar, não dá. Não, ela respondeu com esse tipo de coisa, de argumento. Quer dizer, você vê que o desprezo, mesmo entre aliados, que era membro de... Mesmo os aliados, quando se vê na hora da verdade, você não ou esse, senão, uma manchinha no chão, que toda a gente marcha, não sei se... Infelizmente, eu tinha consciência disso, é por isso que eu me tinha bojado aí. Às vezes, os meus companheiros da OSI, se eu não estava na sala, ou não estavam discutindo uma coisa ali, eles vinham lá buscar, para eu dizer coisas. Porque sabiam que eu não tinha médico. Você não pode ter medo, eu vou andar pequeno. Você é grande também. Não pode ter medo. Dizem as coisas. Eles não vão ir... Se tiverem sozinhos, vão fazer. E uma vez, tiveram uma vinhada com os BRICS, todos os BRICS, todos os BRICS, todos os BRICS. Portanto, Brasil, Índia, Rússia, Índia, China e... Ah, o que é isso? Todos os BRICS, todos os BRICS. Aí, ah, vocês são uma grande organização, vocês são fortes. Começou assim, o homem, chinês. É, não, os outros. Eu deixei acabar, eu disse. Nós não somos fortes. Nós não somos grandes. E você sabe muito bem. Agora, nós somos gente que acredita naquilo que nós dizemos. E nós somos gente que é forte, sim, porque nós sabemos o que é que vai acontecer. Toda a marra. Mas é assim que... Os tipos todos, quando acabou o Arreinão, que acabou mais cedo, eles vieram cumprimentar-me. Tal, tal, tal. Estás a ver? Quer dizer, o respeito vem, às vezes, pela tua... Eles sabiam que nós não éramos nada, mas nós combatíamos para a coisa ficar lá. Os pequenos disseram assim. E o problema é que esta coisa de mudanças climáticas, eu fiz muita coisa aí. Eu fiz mesmo aqui. Eu acabei chorando uma vez, num dos copos aí, copo de doula. A minha presidente da OZIS disse. Mas o que é que tu tens? Eu disse, não, eu não entro essas coisas, pá. E depois, eles apanham, eles não, porque a nossa gente também é que vai se candidatar, não é? Apanham os melhores tribunas, tribunas, os melhores técnicos da nossa pequena associação da OZIS e empregam. E, evidentemente, o salário que tu tens no teu país, em Granada, em, não sei, em Palau, em Cabo Verde, etc., etc., de longe, quer dizer, você quer que tu veja aquele outro salário, sim, não é? Então, eles vão todos para... E fica isso salário, depois de alguns anos, de ver todos aqueles que nos aconselhavam, porque eram bons, mas me aconselharam ao outro lado. E com nós, que já não podiam falar. Claro, eram funcionários internacionais. Quer dizer, essa coisa leva tanto... Eu não digo desespero, porque a gente não pode esperar. Mas há situações de tal maneira que os pequenos países, francamente dizendo, bom, tem que começar a dar uma cabeça um pouco por todo o lado, para a gente compreender, que nós, havia, que nós, até agora, o Acordo de Paris de 2015, não está a ser implementado. Não, não, não. Não está a ser implementado. Até agora, tudo aquilo que saiu sobre as finanças, tinha um primitivo 100 milhão... 100 milhão ou 100 milhão? 100 milhão? 100 milhão. 100 mil milhões, sim. 100 milhão. De dólares, para o fundo, para os pequenos países. Não sei se começaram a implementar. Foi uma decisão que eles aceitaram. Não foi uma recomendação. Era uma recomendação no início. Lutando, lutando, tornou-se uma revolução. Até agora, quer dizer, é como se nós estivéssemos a defender o planeta em... 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 Eu, quando vim para Cabo Verde, vim para Servir, e a maioria daqueles que vieram para Servir. Não viemos para, como ele diz, o Brito sabe melhor do que eu, o Revolto, não viemos aqui para maltratar o tipo de coisa do povo. Ele que está a reagir de uma forma que é muito, muito complicada, porque nós não podermos estar neste momento de grandes mudanças internacionais, estar a criar divisões, não sei, este povo aqui que não precisa de divisões, somos suficientemente pequenos para estarmos a inventar divisões entre nós. Temos que ter mais generosidade, temos que ter mais cumplicidade, temos que ter mais solidariedade. E sem isso, não se vai a dar nenhum. E a África neste momento está em crise, com muitas... Mas o que nós queremos dizer? Só a unidade que pode estar para a África. Só! Então, se nós começarmos com esse tipo de... Só faltou outro... É? Já temos os 3D. 3R. É, 3R. É. Falta só aquele. O último R que nos está... Já aprendemos. Já aprendemos. Já aprendemos. Já aprendemos. Já aprendemos. Já. Já. Trabalha o pessoal. Por que não saia apagar o Senhor, que me acompanha também para me convencer dos argumentos dele? Não me convenceu. E aí é que eu disse, que ele queria trabalhar para baixo... Os 3R, os 3R. O grupo das 3R, recargado, reacionário e revanchista. Porque só você pode ser assim Depois de Tantos anos Na independência Você rejeitar tudo aquilo que nós construímos E uma coisa incrível O Cabo Verde de hoje A série eu vejo com os meus olhos De 74 Ou de 75 quando eu cheguei O que que era Cabo Verde? A miséria que nós Tínhamos nesta terra Nesta praia Você sabe que nos comércio aí Você ia comprar uma coisa Dava como troco alguns pregos Pregos Coisa concreta aí Já nos contava os seus Vais comprar uma coisa, estuda como troco Ou então os comerciantes A sambarcarem Quando surge uma necessidade Abra a coisa Na nossa época Cansado É muito cansado Então nós vivemos isso E sabemos o que é a miséria Sabemos também o que é a fome da gente lá Sabemos também o que é que nós Construímos Universidades Tu não podes tratar-nos assim Construímos escolas Aeroportos Estradas Putos Você não podes tratar-nos como se fôssemos os vilães Vilãos Como se fôssemos gente que veio aí aproveitados da terra Quem precisa aproveitar da terra é outra gente Nós não Plantamos árvores Uma das peças que criou na portuguesa Agora sim Está aberto para Estamos abertos para Lourdes Uma das peças que criou na portuguesa Eu acho que é grave Obrigada Aprendi muito Ares Quando estamos juntos Aprendemos sempre contigo Muitas coisas Que és um homem riquíssimo Da maneira como tu falas Da maneira como tu metes E Como sempre há oito tempos Somos da Antiga Daquela antiga Daquele antigo grupo Cheio de forças E o que me fez O que me faz um bocadinho de confusão É saber Que os nossos jovens E que para mim é periculante É saber que temos jovens Que com 18 anos 20 anos Em que os pais Ou não têm tempo Ou não sabem Falar com eles Escrita-vos O que é que foi Antes da independência Ele tem 54 anos Vivi muita coisa horrível Nós vivemos Antes da independência No colonialismo Em São Vicente E em outras ilhas Mas eu vou falar agora De São Vicente Uma das coisas Por exemplo É que nós Quando eu era miúda O meu pai Que era funcionário da Shell Não podia Dar sapatos Às miúdas Tudo Era tudo muito controlado Vinhas da escola Tiravam os sapatos E eu Passava os sapatos plásticos Sala de pneu Que o meu pai fazia Para não chegar os sapatos da escola O que acontece Aos domingos Iamos à praça Isso é uma das coisas E não podíamos entrar E não podíamos entrar Subir Naquele grauzinho Da praça de São Vicente Que toda a gente conhece Sem sapatos Proibido Eu, por exemplo Calçava-me Calçava-me Tinha uns pés Maiores Do que a minha irmã Ficava à espera Que a minha irmã Saísse da praça Que fosse para a casa Quando estivesse cansada Para tomar os sapatos dela Para poder entrar na praça E etc, etc, etc Tudo o que nós passamos Os sacrifícios Os chores E os nossos combatentes Eu lembro dos meus pais A receber Pessoas em casa Com pésimos Quando a minha irmã Foi para a luta Eu era dona da casa E era miúda Sofrimos muitas famílias Mas coisas horríveis Estas pessoas O que me faz muito mal É saber que os professores Que têm uma responsabilidade Enorme De falar da história Ensinar os nossos jovens O que nós vivemos O que nós estamos agora a viver Que é com esta liberdade Com um conforto Um conforto Sobretudo intelectual Somos livres de pensar E dizer Dendo a nossa responsabilidade Ensina coisas no género E para mim É uma coisa É uma coisa Extremamente preocupante E eu acho que Temos que ter Muita atenção Nós Nós que ainda estamos aqui Desta geração Eu não fui para a luta Mas fiz a luta De outra maneira Muitos como eu Que estamos vivos Temos que unir-nos E fazer coisas Chamar a atenção Um professor 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 de universidade E ensinar aos novos jovens Os valores E o que nós sofremos É a história Mas a história É a história que ludeira Não é a história que nos convém Era isso que eu queria dizer Muito obrigado Muito obrigado Foi extraordinário Realmente O que disseste E pronto Os jovens estão aqui Estão a ouvir Eu espero que Tenhas mais tempo Tu, o Brito Nós Todos os outros Para realmente Fazer um bocadinho Ensinar E ajudar Nesta mudança Porque Basicamente é grave Isso que eu queria dizer rapidamente Porque eu não tenho muito tempo Também Então Tenho bem O nosso nível De movimento Para a gente Primeiramente Agradeço Sra. Baixarote Para a partilha Para a moda De quantos senhores Você falava Nunca achava O senhor Não um filme Faltando Dez início De Antes Luta Durante luta E pós luta Estão na história Que o senhor E tem Bagagem e experiência Enorme Que eu partilha Connosco Se você entende A luta É Pois eu estou Nesta caminhada E também deixa Um desafio Para o senhor Embaixarote Junto Nos juntos Tanto Embaixarote Como O movimento Para o Serrano Aplicão E Pergunta É A única Estafagem Ou Participagem No nosso país Em relação A Que se partilha Dessa experiência E A próxima geração Especialmente A nossa criança E mora em conta Dribla Esse Passoli E Vamos Crereste A senhora Um desafio Junto Mora em conta Lega Que Esses tipos de conversa Ali Para Bairros De Para Unir A maioria De Juventude Muito obrigado Muito obrigado A Aquilo que tu disseste É bom É uma experiência de vida Não tem Não tem O que dizer É só Só dizer A nossa geração A nossa geração É uma geração Uma geração Sorteada Porque vivemos Um tempo colonial Vivemos um tempo De independência Estamos a dizer Agora É um monte de tempo Um monte de tempo Preocupa-me muito A situação internacional Neste momento Mas Isso é outra conversa Quanto ao jovem Eu vou fazer uma coisa Para vocês Um dia 24 Se não me engano Eu estou pronto a falar Mas vocês têm que se organizarem Se organizarem Porque já estou Um homem A vida Eu tenho que ter Eu tenho que refletir Um pouco Se é de um dia Para o outro Dificilmente A não ser Que vocês Me bombardeiam De questões Eu gosto De questões Eu posso responder Mas o que eu quero dizer É que Nós vimos recentemente Tanto em Assomada Como em Engenho Mas também aqui Na sede da Acolp Com os minutos Da Capelinha Jovens extraordinários Jovens extraordinários Na Em Santa Catarina Fizeram diferentes ateliês Onde se debateram De muita coisa De arte De moda De cultura De tudo De música Foi extraordinário Eu estava lá Eu participei A duas ou três Ateliês E foi revelador Para mim Porque Não esperava Que efetivamente A nossa juventude A juventude Estivesse tão avançada Não Em fazer Ou realizar Coisas Mas Nas suas Reflexões Sobre As coisas Foi extraordinário Eu digo isso Com Com tamanho Prazer Porque Eu estava Um pouco Não digo Desesperado Mas triste De não Ver ainda Os trilhos Dessa nossa juventude Agora estou A colocar Orofotes E vejo Que essa nova geração Está a tomar o caminho certo Está a tomar o caminho certo Eu vi Nunes aí A fazer Declamações Sobre a Milica Cabral Com uma convicção Tal Que me deu A vontade De cantar para eles Eu tentei Eu dava um engenho Cantei Porque Ah Eu esqueci de dizer Uma coisa O meu ministro Abilo Duarte Que era Grande artista Também Uma vez Surpreendeu-nos Eu Os cap E os diplomatas Que haviam tocar violão Lá na Jevoslávia Então Oh Então Como é Não me surpreendeu propriamente Porque eu estava Alunos num canto Aí Na Jevoslávia E No dia seguinte Ele ouviu Umas conversas Umas moças Entraram no Elevador E disseram Beleza Antes estiveram Contente Vocês estiveram Onde? Vamos Pagam-se Então Então Fomos discutir E ele lá Nos disse Ele me disse Otomir Ou diplomata Ou sertibanco Você tem que escolher Você não pode ir Por todo lado Não, não, não Ou diplomata ou sertibanco Pois Escolhi diplomata Não é? Mas continuei Porque ele era um grande Grande artista Não só A pintar Umas coisas A desenhar Mas também Tem música É uma moda Eu fiz uma moda Estupenda Para a namorada Que se tornou Uma mulher dele E portanto Ele sabia Do que Estava a falar Ok Quem mais Aqui? Boa noite Boa noite Agradeço Por conhecer o senhor Como eu sou Pequena E não posso ter medo Permita-me Então Eu costumo dizer Que o Logos Filho Ele é Uma biblioteca Viva Mas vejo Que o senhor É Um museu Viva E não é todo dia Que conhecemos Pessoas assim Não é todo dia Que conhecemos Pessoas assim E temos a oportunidade De escutar conversas Deste nível Eu gostei muito Porque o senhor Parece ser uma pessoa Que viveu Vários episódios Históricos Mundiais Nacionais Internacionais De todos os aspectos Então Referiu também A um A Renato Cardoso Que é uma pessoa Que tem Suscitado Curiosidade Ultimamente E tenho Lido sobre isso E perguntado E as pessoas Me dizem Ah Isto não é um assunto Para falar E tal Eu tenho Muita curiosidade Sobre Renato Cardoso Para conhecer mais Saber mais Sobre Esta figura Política Cabo Verde A minha pergunta É Como é que o senhor Vê hoje O seu percurso Enquanto cidadão E também O percurso De Cabo Verde Sendo que Este ano Se comemora 50 anos De 25 de abril 50 anos De libertação Dos preços Políticos De Tarafal É o Centenário Natalício De Amir Pel Cabral Como é que o senhor Vem para a nossa sociedade Depois De toda esta Trajetória Porque é interessante Conhecer a sua pessoa Eu acho que eu não tinha conhecido Uma pessoa Que viveu Tantas dadas Diferentes Primeiro eu Eu tenho idade Eu esqueci de fazer As perguntas É o que eu ia fazer Ok Eu tenho idade Para conhecer muitas coisas Porque não sou o único aqui Mas a sua pergunta É muito interessante Antes do Renato Cardoso Que eu vou falar De vocês Eu vou dizer Que O que eu penso Sobre a situação Atual Eu acho Que o nosso país Não pode permitir-se Criar situações De antagonismos De tal forma Que a gente pensa Que nós somos inimigos Em Cabo Verde Não podemos ter inimigos Podemos ter adversários políticos É normal Em democracia E por quem optou Pela liberdade É normal Mas nós não podemos Criar inimigos Não podemos criar O ódio Não podemos criar situações Em que as pessoas Não se falam Não dialogam Não Debatem Não podemos Porque somos um país pequeno E um país pequeno Tem tantas batalhas A levar à frente Para o simples desenvolvimento Porque nós não temos Praticamente nada Olha O Senegal acabou de descobrir Gás e petróleo Vão se tornar Um ator Fundamental Dessa nossa zona Se não para a África Portanto Nós ainda não descobrimos Não sei se tem Um bocadinho de tomate Banana Mas quando tem Às vezes a chuva não vem A chuva não vem E temos que importar Um país que importa tudo Para sobreviver Tem que ter muito cuidado Como quando eu estava a andar No terreno de Minas Tem que ter muito cuidado Nas coisas que diz Nas coisas que faz Não é E preservar Acima de tudo Essa democracia Que nós criamos Porque Olha como Como fala o Chega Em Portugal O Chega não era nada Cinco, seis anos Agora Tem que ter um grupo No parlamento Anda com Com o facto Mais grande do que ele E depois E não é o único Ainda Portugal Estava preservado Um pouco Mas os outros países Aí Holanda França Qualquer dia Nós vamos acordar Com a extrema direita A dirigir-se A França A França País de direitos Mónicos A França Portanto Onde é que vamos Onde é que vamos Com esse tipo De situações Onde é que vamos A Ucrânia Todos os europeus Juntaram-se Para combater A Rússia Esquecemos De quem é a Rússia A Rússia Em 1800 e tal Foi até Paris Para vencer uma guerra Em 1944 Foi até Berlim Para vencer A Alemanha Não é Qualquer Qualquer país É um poesão Ainda por cima Tem 5 mil Cabeças nucleares Cabeças nucleares 5 mil Você tem 200 França Você tem 300 Ogivas Tem 300 Exato A América Tem 200 2 mil Você está percebendo Com quem Com quem Estamos A brincar Porque o que estão A fazer Neste momento É brincar Mas pode brincar Com quem Tem Abre de destruição Em massa São muitos São muitos Que tem Abre de destruição Em massa Mas Aquilo que É capaz Efetivamente De pôr A coisa O dedo A coisa A gente Não brinca Com ele Você não brinca Com a Coreia do Norte Porque você não Controla a Coreia do Norte Você não vai dar Um pontapé Não dá Não dá Não dá Não dá Dá para se ver Portanto Cabo Verde Tem banana Tem tomate Mas Não dá Qual é A nossa A nossa Portanto Portanto Num mundo Em evolução Como nós estamos A viver Neste momento Nós que somos De pequeno país Ainda 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 Coisa De Coisa De Prémios América De Gordo Também É bonito Mas A gente Não pode Ignorar A nossa Realidade A nossa Realidade De sermos Fracos E o fraco Tem que saber Como falar Tem que saber Como agir Tem que saber Com quem fala Não pode Ignorar Nenhum Grande Nós atualmente Estamos Só numa direção Nós no tempo Da Guerra Fria Tínhamos relações Com uns E com outros Porquê? Porque somos Um pequeno país E nós não temos Armas Não temos Coisa E temos que saber Como navegar No meio Dos grandes Porque os grandes Têm um botão Nós nem um botão Temos Portanto Temos que ter Muito cuidado A África Neste momento Está a transformar-se Temos que seguir Olha O papel Do diplomata É justamente isso Ser extremamente Objetivo Na análise Que faz Para poder Depois Ajudar Os decisores A tomar A decisão Mais certa É isso Que é o nosso Papel E neste momento Não estou A conhecer Muito A nossa Política Estrada Renato Cardoso Era um homem Extremamente Inteligente Ele Fez Composições Extremamente Bonitas E ele Era uma Pessoa Às vezes Um pouco Chaco Mas Como Colegas Mas É porque Ele não Admitia Muito Que a gente Ficasse Muito Lento A tomar Decisões Ou avançar Com o trabalho E etc E etc Às vezes Ele podia ser Um pouco Inconveniente Sobretudo Para uma pessoa Como eu Que sou Mais apto Que ele Mas Eu respeitava Muito O Renato Cardoso Estava Nos Estados Unidos Porque Comecei cedo A ir Para os Estados Unidos Na ONU Na ONU Sede No meu trabalho Como diplomata Depois vim A ser Embaixador Mas naquele tempo Era o Amar da Luz Às 3 horas da manhã Ele tinha Foda Tipo Quem quis Estamos Estas Até nesta hora E naquele tempo Nós não tínhamos Para se levantar Para ir ao telefone Lá Que Ô Tony Sou o Amar da Luz Ah E disculpe O embaixador O que se passa Ou matar O Renato Foi assim Que eu aprendi A morte O Renato Cardoso Portanto Você não conhece O Renato Ele tem livro Escrito Sobre a diplomacia De Cabo Verde Ele tem Muita coisa Muitas composições E quando quiser Podemos discutir Agora a palavra A senhora Sim Não é? Mas depois Fechamos Uma coisa Porque Fechamos Eu sou orgulhosa Orgulhosa De estar ali De um concha Embaixador A mim É um Cabralista Assumido Que faz Ativismo Para seguir Pegar Que Nos faz Que Cabral faz E outros militantes Que estão ali Inclusive Mujer E lutas A mesa De participação De Mágrulhosa É triste No Oja E Cabo Verde Na situação De hoje De uma sociedade Uma juventude Que é futuro De África E de um mundo Extremamente alienado Alienado Sem patriotismo E Não 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 É uma sociedade Líquida Amor É líquido E Economia É líquida Não 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 Têm Identidade E Está Preocupando Em cima E Senhora Luz Flá De aquele Branqueamento De história E Que Está Ser Passado Na escola Na universidade Para Futuros De Cabo Verde E Nós Não Começamos Um País Sem Nada E Não Mostra Mas Não Tem Capacidade E Hoje Que Não Tem Mais Conhecimento Recurso E Nós É rodeado De Água Não Tem Problema Com Alimentação Não Usa E Conhecimento Academia Para Desenvolver Tantos Outros Países Fazem Em relação A Seu Próprio País E Não Crescer Um Cidadão Do Mundo Antes De Ser Cidadão De Conhecimento De Nosso Próprio Cabeça Mequinha De Undimben Qual É Papel E De Quatro Em Quatro Anos De Cinco Em Cinco Anos Sabota Futuro De Cabo Verde E Com Decisões Que Partidarismo Agudo Que Se Instalado Na Cabo Verde Destrui Futuro A Flama Futuro De África Se Atrás Se Atrás Precisamente Para Tudo Que Embaixador Pup De História Que Contisse Que Nunca Conhe Que Que Tem Intenção De Passa Pes Geração Mori Que Cabo Verde Foi Forjado Tanto Que Durante Toda História Nosso Presidente Tassei Itamá Comumora Quatro De Julho Na Merda E Na Cabo Verde É Da Passa O Andão 20 De Janeiro Graças A Um Jovem Douro Cima Nosso E Pilorim Que Está Fazendo Marcha Cabrano Já Agora Nosso Convidado Para Marcha 25 De Maio Dia Da África Um Grande Marcha Para África Para Amar Em cima Embaixador Fla África Sato Acorda África Sato Unifica No Salão Trabalho De Coutum Bem Bem O Que Em cima Volta Para Fonte Que Embaixador Participa É Sexta Erição Que Sato Contício Já Tem Seis Anos Que Todo Ano Tem Volta Para Fonte Mas Atividades Que Não Produzem A Partir De Nosso Esforço A Nosso Cataralho Pânico Para 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 Luta Para 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 África E Tem Tudo Que Se Faz Jovens Desesperados Sem Para Buscar Um Lá Para Buscar Paz Fora De Continente Não Tem Banco Mundial FMI Que Controla Recurso De África Depois Também Flar Uma Coz Que Não Faz Mó Que Não Faz Mó Que Nun Faz É Grave Mó Que Não São Complet Céu Nota Fica Tá Consume Não Sabe Má História De Portugali Que Não Sabe Nossa Própria História Nota Fica Tá Consume Informações E Culturas Do Outro Sendo No Conch De Nossa Por Isto Que Iniciar E PAPE Também Na Língua Crioulo É Nesse Língua Que Não Está Express Que Não Está E Vive Nos Africanidades Que Não Assume Antes De No Pabre Portugues Não Pensa Na Crioulo Então Crioulo É Uma Língua Que Para Minha Está Valorizando E É Respeito A Casa Que Estou Lhe Hoje Mas E Sim De Papel Também Contribui De Certa Forma Para Tem Que Distanciamento Que Há Uma Crioulo Que Pode Ser Usada Como Língua De Comunicação Se Não Duta Comunique Entre Nós Não É Que Nunca Pode Usar Como Língua De Comunicação Obrigada Reflação dos Cusa Eu Não Tenho Problema Em Falar Portugues Querida O Crioulo Está Dentro De Mim Não Há Problema Escolhendo O Crioulo Não Há Problema Agora Não Devemos Esquecer Que o Próprio Cabral Dissemos Uma das Grandes Heranças Que nós Temos Portuguesa Nós não Devemos Efetivamente Fazer Da Língua Portuguesa A Por Não Temos O Criouro Que Temos Que Defender Nós Gostarmos Do Criouro Temos Que Aproveitar Para Ver Se Nós Podemos Estender O Máximo Possigo Nos Criouro E Aprender A Escrever Todas As Versões E Tietê 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 Mas Não Devemos Apresentar As Coisas De Tal Forma Que Nós Estamos A Desprezar Um Para Adotar Não Vale A Pena Isso É Luta Para Agora O que Eu Quero Dizer Também É Que Queremos Que Vocês Os Mais Jovens Têm Que Ter Muito Cuidado Com A Luta Que É Vossa Porque É Uma Luta Talvez Mais Difícil Que A Nossa Uma Luta Que Talvez Mais Difícil Que A Nossa Eu Digo Isso Com Muita Sinceridade Porque Eu Sei O que É Que Nós Passamos Conheço O que É Que Nós Passamos Mas Eu Persinto Aquilo Que Vocês Vão Passar E Portanto Nesse Caso Vocês Têm Que Ter Muita Racionalidade Muita Racionalidade Muita Prudência Muita Muita Cautela Naquilo Que Dizem E Naquilo Que Fazem Vocês Não Podem Pensar Que Têm Razão Em Tudo Não Não Podem Se Vocês Pensarem Estão A Estão A Destruir Tudo Neste Lamento Cautela Obrigado A Muita A Muita A Dizem Que Temos Patriotismos Tudo Mesmo A Faltar A Nível Da Camara Jovem Estamos Quase Que A Distanciar Nos Do O Pacto De Estarmos Longe Dessa Coríntia Reforça Mas O Facto De Nossa Escala Estar A Ser Apagada Reforça Mais A E Torna Nos Caribe Mais Antibualistas Então Eu Concordo Nesse Sentido É Lá Naquele Ponto É Que Nós Temos Que Lá Quem Dicar Que Nesse Existe Lá Quem Dicar Que Cabe Concordo Muito Obrigado 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 Obrigado